Se você procura preço e quer saber as principais novidades do segmento de peças e acessórios, o seu lugar é aqui na Bola 8, recheada de novidades pra você, não é isso Pedro? É isso aí, temos grade do Vectra 2009, grade do Línea e grade do HB20 2016. Anote já o endereço, Avenida Persão 628, telefone 3917 1207. Bola 8, peças e acessórios. Vem!